O jogador do Curitiba é homenageado e recebe a faixa de campeão paranaense. Tem uma participação, acho que mesmo de longe, ajudei. E essa vez dá parabéns ao Curitiba. O Curitiba vem para o gramado apostando na determinação e na velocidade de Basílio. Vamos jogar a trancada ali, marcando bastante para sair nos contra-ataques. Basílio começa o jogo fazendo o que mais sabe. Ainda no primeiro minuto, o Palmeiras marca com Edmilson, só que em posição de impedimento. Gol anulado. Basílio é só velocidade. Após o chute prensado, Kleber aproveita a sobra, mas sem perigo. Kleber continua tentando surpreender o goleiro. De cabeça, chutando de longe. O Palmeiras dá o troco com o Arce, cobrando falta. Aos 23 minutos, neste lance o árbitro marca a falta de Flávio em Edmilson. Zinho cobra. A bola desvia na barreira e engana Gilberto. Festa do Verdão Paulista. Palmeiras 1 a 0. Logo em seguida, Gilberto evita o segundo no chute de Alex. Mas o Curitiba joga com personalidade. No cruzamento de Darcy, Kleber é empurrado na área. Pênalti. Kleber bate forte, empata o jogo e comemora o sétimo gol dele no campeonato. 1 a 1. O time coxa branca precisa da vitória e parte para cima. Basílio inferniza. O Palmeiras marca mais um, só que novamente em situação de impedimento. 1 a 1, placar do primeiro tempo. A segunda etapa começa em ritmo eletrizante. Basílio tabela com Darcy, que novamente assusta o goleiro Marcos. Mais um impedimento palmeirense na conclusão de Evair. O terceiro gol anulado. Lançado em velocidade, Basílio é agarrado por Roque Júnior, o último homem. O árbitro mostra apenas cartão amarelo. O torcedor sente que o desempate está próximo. A torcida não está enganada. Reginaldo Araújo faz boa jogada e rola para Darcy, que não perdoa. 2 a 1, Curitiba. Explosão da torcida alviverde. Em desvantagem, a pressão palmeirense é inevitável. O Curitiba sai nos contra-ataques. Basílio cruza para Luiz Carlos Matos, que desperdiça o terceiro. Com muita festa no Couto Pereira, o jogo termina assim. Curitiba 2, Palmeiras 1. A gente teve oportunidade, na hora que estava 1 a 0 para a gente. Nós tivemos áreas chances, até concluímos. O juiz não deu gol, mas acho que o Curitiba fez para merecer a vitória. A bronca não é de erro não, porque errar todo mundo erra. Como ele pode errar, nós também erramos. A gente erra a pênalti, erra a falta. Ele não pode é perseguir o jogador como ele perseguiu o Evair o jogo todo. E chegou para mim e falou que não ia dar uma falta no Evair. O jogo rolando. A gente está buscando devagarinho, nossa equipe buscando dentro de casa 100% de aproveitamento desde que o Márcio chegou. Então, com esse intuito, com essa disposição, a gente tem esperança que vai chegar. Foi pênalti, não tem também que saber. Ele deu. Se ele está ali, ele é o árbitro, faz o que quiser. O senhor teve uma preocupação inicial com a jogada de Dutra pela esquerda. Mas o lado do Curitiba também funcionou muito hoje, não é, professor? Todo Curitiba funcionou bem dentro.